Polícia prende quadrilha que realizou arrastão na noite de ontem em um prédio na rua Bela Sintra, próxima à Consolação, região central da cidade. A repórter Sabrina Pires está no departamento de investigações contra o crime organizado, o DEIC, e tem outras informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Estela, boa noite. Boa noite a todos. Olha, a polícia já prendeu toda essa quadrilha. Duas pessoas, dois homens, ontem à noite, no momento mesmo do arrastão. E mais outras duas pessoas, hoje, na tarde de hoje. Foi um homem que foi detido num hotel, no Bixiga, e também uma mulher presa num estacionamento de um supermercado. Os quatro já tinham passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas. Com eles, a polícia encontrou duas armas, uma carabina calibre 12 e também uma pistola 380. O arrastão aconteceu ontem, por volta das 8 horas da noite. Uma mulher se aproximou, disse que iria visitar uma amiga. Ela estava acompanhada de um homem e eles aproveitaram a movimentação dos moradores ali no portão para entrar no condomínio. Assim que eles entraram, eles já renderam o porteiro, deixaram mais dois criminosos entrarem e aí renderam 20 moradores. Deixaram todo mundo num apartamento do primeiro andar, às escuras, ameaçaram atirar neles caso reagissem e ficaram por três horas vasculhando 13 apartamentos. Só que um morador conseguiu chamar a polícia. A polícia chegou por volta das 11 da noite, conseguiu prender dois homens, mas um homem e a mulher conseguiram fugir com o carro de uma das vítimas da garagem. A polícia disse que já recuperou todos os pertences dessas vítimas e já inclusive devolveu, eram joias, laptops, celulares, dinheiro. E agora a polícia acredita que com a prisão dessa quadrilha vai conseguir identificar o problema em outros arrastões da cidade. Foram 18 ao todo neste ano, 18 arrastões e 15 já foram solucionadas, segundo o DEIC. O delegado responsável pela Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, Dr. Mauro Fachini, disse que a prisão dessa quadrilha até que foi fácil, porque eles não são tão profissionais assim. Eles tinham uma certa informação privilegiada desse condomínio, resolveram entrar e eles não tinham essa informação da saída do condomínio. Tanto que eles não tinham uma rota de fuga, não tinham rota de fuga, não sabiam ao certo quantas unidades, como dominar os moradores dali. Tanto que eles foram pegos facilmente. Então eles são aventureiros, vamos dizer assim, no crime. Obrigado.